Este é o Centro Internacional de Convenções de Brisbane, aqui na Austrália, que está sediando esta nona edição do G20. Mais de 3 mil jornalistas estão credenciados para fazer a cobertura do evento de todas as partes do mundo. Qual é o seu nome? Sim, eu sou Kirsty. Onde você é? Eu sou da China, mas estou trabalhando para a mídia australiana agora. Está bem, tenha um bom dia. Sim, você também. Os jornalistas são muito simpáticos e estão preparados para fazer uma cobertura que vai reunir as 19 economias mais ricas do planeta e a União Europeia. E as informações estão por todos os lados. Por exemplo, este telão registra a chegada dos líderes mundiais aqui a Brisbane e vai registrar no fim de semana todas as reuniões que vão discutir como acelerar o crescimento econômico internacional e a geração de empregos. E os jornalistas estão disponibilizados aqui pelo Centro de Convenções Internacional de Brisbane e também reservam espaços para fazer a cobertura. Este espaço, por exemplo, é o espaço da Empresa Brasil de Comunicação. E esta é a credencial do evento. Sem ela, os jornalistas não podem entrar no Centro de Convenções Internacional de Brisbane e acompanhar as discussões que vão ocorrer neste fim de semana na cidade australiana.